Olá gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão. Seja bem-vindo aqui no canal, quem chegou agora, tá bom? E quem já está aqui, obrigada sempre pela parceria. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre estou trazendo ideias simples, lindas, fáceis de fazer. Você pode estar decorando o seu ambiente e também lucrando, vendendo bastante. Hoje eu trago duas ideias de luminárias que vai encantar você, porque você vai conseguir fazer, mesmo nunca tendo feito nenhuma na vida. Tem um link aqui embaixo do vídeo, que é do meu curso de artesanato, decorar com reciclagem. Então você pode estar também abraçando essa oportunidade, estar também com um precinho muito bom. Depois que assistir o vídeo, é só clicar no link que está aqui embaixo e aproveita e compartilha com todo mundo aí. Estou lá no meu Instagram também, como Dacira Brandão. Então qualquer dúvida que você tiver, é só falar comigo por lá. Vamos para o passo a passo. Vamos precisar de palito de churrasco. De início, só três será o suficiente. Vou marcar 16 centímetros de cada palito e corto. Lixar é importante para melhor acabamento. Os três já estão prontos. Vamos montar um triângulo desse jeito. Depois que secou, vamos para o próximo passo. Vamos precisar de mais três palitos, mas dessa vez não precisa cortar. Será necessário deles assim. Daí é só grudar dessa forma como eu estou fazendo. Mas sempre segurando cada base, até secar 100%. Observe que é inclinado para que as pontas se unam. Daí espere um pouco até ficar seco e seguro de que não vai sair do lugar. Depois grude as pontas com um pouco de cola. Vamos fazer o porta-vela artificial. Vou reciclar esse potinho de plástico, mas você pode usar acrílico. O importante é usar algo leve, por isso que eu não vou indicar que você use vidro. Vou decorar ele com corda de algodão e fazer um design lindo. Faço uma alça longa, porque vou grudar na base que fiz com os palitos. Agora é só grudar no lugar. Já estou achando lindo. E aqui eu faço um acabamento grudando uma cordinha aqui no topo. E aí, minha gente, é só colocar uma velinha artificial aqui dentro e decorar do seu jeito. Eu amei. Para a segunda ideia, você pode fazer com vidro ou com plástico. As duas opções caem super bem. O tamanho é opcional. Importante que seja transparente. Essa garrafinha eu vou cortar retirando a parte de cima. A peça-chave para essa ideia é o papel manteiga, desses que a gente utiliza na cozinha. Vou medir o tamanho desejado e depois eu corto. Daí, passo uma cola branca para poder grudar aqui essa aba. Dessa forma como eu estou fazendo. Feito isso, coloque sobre o pote e faça dessa forma como eu mostro. Vamos dar um detalhinho especial na nossa peça. Agora, é só colocar a velinha artificial e decorar com muito charme. Aproveitei e fiz dois. Me fale nos comentários o que você achou e se você vai fazer aí também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.